Caminhos do Portal, um projeto que tornará a sua gestão e seu município mais conhecidos em todo o país. Num documentário fascinante que abordará um pouco de cada município da região. Uma produção que vai estar para sempre na memória dos baianos. Administração e políticas públicas, costumes e tradições, crescimento populacional, crescimento econômico, crescimento geográfico, dados comparativos, depoimentos dos gestores, projeções para o futuro, riquezas naturais. Caminhos do Portal, um documentário de sucesso absoluto, integrando os municípios e toda a região. Sua cidade e sua administração em todos os gabinetes de deputados federais e estaduais da Bahia.